Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeo decorado aqui para vocês das suítes do Panorama Vila Romana 167 metros quadrados e 3 suítes Dá só uma olhadinha, vou entrar nessa vamos chamar isso aqui de terceira suíte quero que vocês deem uma olhada aqui o projeto é esse aqui é a ventilação mecânica você tem todo esse espaço aqui para armário aqui no banheiro dessa terceira suíte olha só, tem uns detalhes nesse projeto muito legal, isso aqui foi esse decorado esse modelo decorado foi feito pela arquiteta Cláudia Albertini olha a estrutura que ela deu aqui observe a janela aqui a janela aqui tem bandeira e persiana de enrolar fora a cortina você tem essa cortina nesse modelo que ela fez mas você tem persiana de enrolar esse espaço para a cama para a TV aqui você tem todo esse espaço o ponto do ar-condicionado então você pode pendurar as coisas do lado de cá tem um espelho de fora a fora e mais o armário guarda-roupa aqui tem um tamanho bem legal para esse projeto ok? então vou sair assim para vocês verem como está essa aqui é a terceira suíte do Panorama Vila Romana aqui na Rua Catão 876 que Lapa alto da Lapa está vendo? projetaço está em obras e vem aí com uma condição muito legal aqui é vamos chamar de segunda suíte já com ventilação natural está vendo como está? legal né? ficou legal esse banheiro aqui diferente aí aqui ó a gente vai para esse espaço do quarto e aqui tem uma escrivaninha com estantes aqui mesma coisa observa janela com bandeira e toda essa estrutura de uma janela bem ampla com persiana de enrolar está vendo? a TV ali segue um padrão mais ou menos do outro quarto e aqui a gente tem o guarda-roupa está vendo? ponto do ar-condicionado toda a estrutura aí desse projeto então agora a gente vai para a suíte master vou mostrar a suíte master para vocês a suíte master ela é muito legal primeiro que a gente tem um armário aqui ó de parede aqui com mais de quatro metros ó de guarda-roupa aqui está vendo? então você entra no corredor aqui ó vou até virar para vocês verem ó toda essa estrutura de guarda-roupa ó tá vendo? outro detalhe muito legal que ele tem além desse gaveteiro aqui que você consegue colocar em uma porta-joias uns detalhes diferenciados que nem a arquiteta fez aqui ele tem essa janela ó com uma floreira todas as unidades tem essa janela na suíte master é muito legal você consegue uma ventilação cruzada aqui eu vou mostrar para vocês o quarto ó então espaço diferenciado aqui ali é sacada ó cabe uma cama queen aqui tranquilamente ó nesse espaço tá vendo? ó com detalhes nesse quarto observa que a viga aqui ó a viga aqui é bem reduzida aqui a passagem para sacada ela tirou o cachilho e nivelou com a sala então você tem uma estrutura muito legal isso aqui é uma varanda ó uma sacada no na suíte master ó tá vendo? uma varanda bem legal ela colocou uma cadeira de balanço aqui e fez essa estrutura aqui nesse nessa suíte master desse projeto aqui que é o Panorama Vila Romana unidades de 167 metros quadrados 3 suítes 3 vagas demarcadas lazer completo com quadra de tênis piscina playground churrasqueira elétrica churrasqueira a carvão espaço gourmet salão de jogos academia aqui é o banheiro dessa suíte master é um banheiro muito aconchegante olha isso detalhe que a Cláudia Albertini fez aqui nesse projeto muito legal um modelo decorado que está aqui à disposição no stand de vendas é só agendar o horário comigo e vir conhecer esse produto da SKR Cirela aqui na rua Catão 876 Vila Romana perto da Lapa né ok então aqui vocês estão vendo mais uma vez ó essa essa ideia dessa suíte master é isso meu nome é Lucas sou consultor imobiliário da Cirela meu telefone é 9 811 766 e eu aguardo o seu contato e eu aguardo o seu contato é isso é isso 20 20 20 20 21 23 22 23 23 24 24